E foi aqui que começou toda a minha história Tenho guardado tudo na minha memória O meu interior é minha vida agora Atrás daquilo que eu sonhei, eu tô indo agora E lá na frente vão saber a minha história Obrigada, meu Deus Oi, meu interior é bom, menino Sim, boa, sim Me achei e acordei Pois Deus me iluminou e me fez entender Que é aqui o meu lugar E não vou desistir do sonho que um dia eu vou realizar E foi aqui que começou toda a minha história Tenho guardado tudo na minha memória O meu interior é minha vida E foi aqui que começou toda a minha história Tenho guardado tudo na minha memória O meu interior é minha vida agora Atrás daquilo que eu sonhei, eu tô indo agora E lá na frente vão saber a minha história Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Deus Oh, meu interior é bom, menino Sim, boa, sim Me achei e acordei Pois Deus me iluminou e me fez entender Que é aqui o meu lugar Que é aqui o meu lugar E não vou desistir do sonho que um dia eu vou realizar E foi aqui que começou toda a minha história Tenho guardado tudo na minha memória Tenho guardado tudo na minha memória O meu interior é minha vida agora Atrás daquilo que eu sonhei, eu tô indo agora Atrás daquilo que eu sonhei, eu tô indo agora E lá na frente vão saber a minha história Obrigada, meu Deus Oh, meu interior é bom, menino Sim, boa, sim Me achei e acordei Pois Deus me iluminou e me fez entender Que é aqui o meu lugar E não vou desistir do sonho que um dia eu vou realizar E foi aqui que começou toda a minha história Tenho guardado tudo na minha memória O meu interior é minha vida E foi aqui que começou toda a minha história Tenho guardado tudo na minha memória O meu interior é minha vida agora Atrás daquilo que eu sonhei, eu tô indo agora E lá na frente vão saber a minha história Obrigada, meu Deus Oh, meu interior é bom, menino Sim, boa, sim Me achei e acordei Pois Deus me iluminou e me fez entender Que é aqui o meu lugar E não vou desistir do sonho que um dia eu vou realizar E foi aqui que começou toda a minha história E foi aqui que começou toda a minha história Tenho guardado tudo na minha memória O meu interior é minha vida agora Atrás daquilo que eu sonhei, eu tô indo agora E lá na frente vão saber a minha história Obrigada, meu Deus Oh, meu interior é bom, menino Sim, boa, sim Me achei e acordei Pois Deus me iluminou e me fez entender Que é aqui o meu lugar E não vou desistir do sonho que um dia eu vou realizar E foi aqui que começou toda a minha história Tenho guardado tudo na minha memória O meu interior é minha vida